A imagem da silhueta da bailarina é como uma obra de arte. A mais clássica das danças por muito tempo parecia inatingível para quem não começou a praticar desde cedo. Mas esse cenário digno de teatro ganhou o público adulto e não só assistindo, mas dançando o balé. Música Elas estão em busca tanto daquele sonho que ficou lá quando criança, quando tinha 5, 6 anos de idade, fez aquele balé e parou cedo. E tem essa vontade, esse sonho de retomar esse balé e colocar no corpo. Como também pessoas que buscam atividades diferentes da musculação, né? E aí ele vem para o balé trazer esse trabalho do corpo, esse trabalho de tonificar o corpo, de trabalhar o corpo através da dança, né? Que é também trazer essa leveza, não só o trabalho muscular, mas também esse trabalho de relaxar, de ser leve. Os movimentos do balé para os adultos são voltados mais para a consciência corporal. Veja a postura da professora e também o quanto exige do corpo. Música Alexandra tem pelo menos 30 alunas adultas que continuaram dançando mesmo em casa. É no quarto que a professora adequou um espaço para as aulas ao vivo, transmitidas pelo celular. Isso não foi uma pedra na sapatilha para a Amanda. No início teve toda uma adaptação na forma de dar aula, em procurar o melhor lugar da casa para poder assistir, onde tinha mais espaço, qual que era o melhor ângulo da câmera. Mas depois que nós conseguimos ajustar tudo isso, as aulas foram muito proveitosas e trouxeram uma possibilidade de continuar praticando o esporte, mesmo sem sair de casa. A Ana Júlia também faz do balé um exercício para o corpo e também uma terapia. Ainda mais nesse tempo caótico de pandemia, sim, você tem que deixar as coisas fluírem dentro de você. Às vezes você não vai conseguir controlar as coisas ao seu redor. Mas eu acredito que a dança é uma forma de você deixar as coisas fluir e colocar tudo no lugar, na sua alma. O balé para adultos tem ganhado cada vez mais espaço, principalmente de uns 5 anos para cá. Mesmo não tendo corpo de criança, é possível descobrir infinitas possibilidades nesse mundo de plié e vários outros passos, que trabalham o corpo por completo e para muito melhor em muito pouco tempo. Quando ele vê o resultado do corpo ali sendo ativado, o corpo trazendo, melhorando a postura, melhorando o condicionamento físico, melhorando a resistência física, é encantador. Então eles são apaixonados por essa questão que o balé traz, de não ser tantos movimentos repetitivos como a musculação, e sim mais dançados, mais leves, trabalhando o corpo também. A Amanda só tinha ficado na ponta do pé nas brincadeiras de criança. Fazendo balé foi só depois dos 20 anos e se encantou. Com o tempo eu percebi que os benefícios eram muito superiores. Eu reparei numa melhora muito grande na minha postura e no meu condicionamento físico. No momento que eu entrei na sala de dança, eu fiquei tão encantada com aquele universo, que eu nunca mais quis deixar de fazer parte dele. A Amanda só tinha ficado na sala de dança, eu fiquei tão encantada com aquele universo, que eu nunca mais quis deixar de fazer parte dele. A Amanda só tinha ficado na sala de dança, eu fiquei tão encantada com aquele universo. E aí